Paran, Zapadota, Tricolor pela esquerda, leva Marinho, Kalebel Cento, executa, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça, Rivellino, entregando para Paulinho, ficou para Rivellino, derrubou o gol, do Minete, gol do Fluminense! Alô galera Tricolor, eu sou o Vento, estamos todos juntos pelo Tricolor, campeoníssimo Carioca! Sou um Tricolor de coração, sou no clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao Tricolor! Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança, de vigor, unido e forte, meu esporte, eu sou é Tricolor! Vence o Fluminense, confete da esperança, pois quem espera sempre alcança, clube que orgulha o Brasil, retombante de glórias e vitórias, mil, é! Sou um Tricolor de coração, sou um Tricolor de coração, sou no clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao Tricolor! Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança, e o vigor, unido e forte, meu esporte, eu sou é Tricolor! Vence o Fluminense, com sangue encarnado, com calor e com vigor, faz a torcida, querida, vibra de emoção, o Tricampeão! Vence! Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança, e o vigor, unido e forte, meu esporte, eu sou é Tricolor! Vence o Fluminense, confete da esperança, pois quem espera sempre alcança, clube que orgulha o Brasil, retombante de glórias e vitórias, mil, é! Vence o Fluminense! Vence o Fluminense! Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança, e o amor, unido e forte, meu esporte, eu sou é Tricolor!